Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Gente, mãe de Bruna Marquezine acompanha a filha na ultra e manda recado pra Neymar? É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso por esse babado, deixe o seu like, se ainda não é inscrito. Eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários sua nota de 0 a 10 pra eles. Gente, a Globo exibiu na TV aberta o documentário Galvão. Olha o que ele fez na última quarta-feira, 13 de dezembro, já que não tem mais campeonato brasileiro este ano. Um fato curioso envolvendo Neymar pegou muitos que não têm acesso ao Globoplay de surpresa. Neymar não quis participar do documentário de Galvão, inclusive, uma mensagem sobre o convite recusado é exibida no meio do filme. Já se sabe que o narrador e o jogador têm uma relação de altos e baixos, mas este fato chamou a atenção nas redes sociais. No X, novo nome do Twitter, meus amores, internautas criticaram a atitude de Neymar de não participar do documentário de Galvão, querendo ou não. Um dos maiores narradores de esporte da TV brasileira. Que mico Neymar não aceitar participar do documentário do Galvão Bueno, mostra como é infantil, escreveu um internauta. O Galvão nunca gostou do Neymar, sempre fez críticas que iam muito além das quatro linhas e agora o povo quer reclamar que o Neymar não participou do documentário dele? Fala sério. O Neymar ia falar o que lá sobre uma pessoa que nitidamente não suporta ele, opinou outro internauta. Galvão pessoal contou no seu documentário do Globoplay que geralmente nunca poupou o jogador de ser criticado e Neymar está incluso nisto. O narrador chega a dizer que não precisa pedir desculpas por isso. Pois é gente, Neymar não participa do documentário de Galvão. O que vocês acharam? Vocês concordam com essa atitude do Neymar? Deixe nos comentários sua opinião. Por outro lado, o que está dando o que falar nas mídias sociais é que mãe de Bruna Marquezine acompanha a filha na Ultra e manda recado pra Neymar. Pois é pessoal, internautas comentaram que a mãe da Bruna Marquezine teria ido com a atriz na Ultra e surpreendeu. De acordo com fãs essa notícia pegou todos de surpresa. O que vocês acham? Deixe nos comentários sua opinião que é muito importante pra nós. Lembrando meus amores que até o momento esse assunto não foi confirmado. Neymar, Bruna Marquezine não confirmaram nada a respeito. Seguimos aqui na expectativa por essa confirmação e traremos tudo em primeira mão pra vocês.